Ó, esse aqui é o nosso vídeo que a gente fez e pô, a galera abraçou mesmo né mano, esses negócios de, sei lá, fazer campanha pra tentar ter alguma mudança em tal jogo, confesso que eu sempre achei meio, cara, será? Vai dar algum resultado? E os caras tão reparando aí já né, falaram, rapaz, olha que bosta que a gente fez com o público brasileiro, que é muito engajado e gasta dinheiro no Pix conosco, que eu mostrei aqui né, e mostrei as provas de que o game não tem planos de sair em português, tá ligado? Mostrei até que a sala do Discord em português tinha sido desativada e que eles não viam muito no time, falaram que só iam reativar se suportasse a linguagem em PTBR oficialmente no jogo, aí eles voltavam com a sala em português. E agora me mandaram essa aqui, deixa eu ver, tá lá no Discord oficial né, deixa eu botar aqui, Wuthering Waves também, cadê agora? Deu uma sumida né, mas toma aqui ó. E aí a gente começou essa campanha, eu falei mano, vamos flotar lá no Twitter, no Instagram deles né, toda vez, a hashtag, tô postando em tudo lá ó, que eles postam, dá uma ligada nessa aqui ó mano, o símbolo da luta, acho que dá pra ser esse daqui ó, 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 cadê, cadê? Não, esse aqui é o meu vídeo né, esse aqui é algo que eu tava comentando ali, calma aí meu vídeo ainda, ó, esse aqui é o que a gente vai falar aqui agora aqui, ali deu bom, ali é a história do Genshin. Aqui, eles aqui ó, o Antio Wuthering Waves né, e aí teve outro, ah que esse aqui ó, todas as postagens que eles tão fazendo, eu tô lá comentando mané, o textinho né, queremos Wuthering Waves em português brasileiro, e né, a hashtagzinha nossa lá mano. E barulho tá fazendo mané, tá louco hein, tá louco que os caras tão vendo, vocês tão ajudando também lá né, nos likes e tudo mais. Mas enfim, hoje o parceirinho aqui falou com nós, que até postei aqui ó, foi o Gladson, Gladson GM, avisou lá né, que eu falei sobre isso aqui, deles terem fechado a sala, e agora tão reabrindo mano. Ó, depois de uma revisão e discussão, opa, tá louco, é do, com os feedback que temos previamente recebendo a interação de comunidade, temos decidido abrir uma nova categoria, chat da comunidade, é, que vai ser exclusivo pra linguagens que, é, nós determinamos que tenham uma população grande ali né, e uma interação aqui no servidor. Esse aqui é o servidor oficial do, do Antio Waves e tal né, é, pedimos pra que todos sejam respeitosos, tem que ser mano, dá pra gente lá e, dá uma perturbada no sentido de pedir tradução né, mas tipo, não zaralhar a parada. Tem gente que acha que foi por causa dos, galera do Genshin zoando no chat, que eles tiraram a tradução do game de novo aí, acho que é meio demais né. para os membros e a staff também, os moderadores nessa nova categoria, os canais disponíveis serão russo, os russos fazem um monte de besteira lá, né, mas tá maluco português, mano então, canal, canal no Discord entendeu, uma salinha ali, voltou o português, então estão anotando nós até porque tem que anotar mesmo, olha isso aqui olha a diferença nas banderolas aqui embaixo Brasil 3 e 400 isso aqui é Rússia, mano, acho que é, não é é, Rússia aqui, ó 2 e 100, entendeu, aqui embaixo também mais Brasil, simplesmente o que mais reage aqui nos bagulhos, pô, eita caramba ah não, esse aqui é doideira, né esse aqui é doideira, ah, esse aqui era por causa do pré-download, né, a galera reagiu olha lá, Brasil sempre com a bandeirinha ali vencendo mano, e aí não tinha, tem uma outra coisa também que a galera achou que era o arquivo de tradução dentro do game, mas isso aí na real a gente falava disso aí há um tempo que os caras lá que faziam data mining no arquivo tinham achado a pasta da tradução em português, né uns arquivinhos, tá, e tal mas que não queria dizer nada realmente nas, as fontes diziam que não ia ter português, mano mas agora talvez as coisas mudem ainda acho que não no lançamento tá, mano, lançamento é dia 22 agora, 11 da noite, né famoso amanhã e... aí acho que não senão eles tinham feito campanha aqui, mano pra divulgar o game e tal, qualquer coisinha, né iam botar na descrição do game ali nas lojas online também, né linguagens, não tem português em lugar nenhum mas, cara acendeu uma fézinha e aí eu acho que um tempinho depois deve vir uma atualizaçãozinha que vai liberar a linguagem lá tá bom? cadê? o Senju mandou aqui, né, na sala secreta porque agora dá pra todo mundo já instalar o game não jogar ainda, né, mas instalar e quem joga no PC dá pra ir lá nas pastas do game dar uma, né bizoiada e até que vai achar, mano, né cadê? cadê? onde está, mano? passei direto? caramba é, tá aqui, ó dá pra ver aí, mano qt__br.qm, né 21 do 5 ali e tal no jogo final tem um arquivinho ali, né de um negocinho na minha opinião é que eles começaram a fazer e falaram, ih, a grana não vai dar não e largaram, né o que eles acharam que não eram comunidades principais aí nos gacha mas aqui é Brasil, rapaz vamos perturbar ele em qualquer lugar, ó cadê? botar lá o corcovado pra bater palmen nos tweets dele lá, né e chamando a atenção, mano então é, eu postei aqui falando com a galera também porque alguém perguntou se tinha algo, né sobre a tradução tá lá bonitinho e aí, mano se não tiver no lançamento acho que é difícil, né mas se tiver, show mas acho que não deve ter alguma atualização depois, né começar a entrar a graninha, mano é ali que eles têm que investir vai entrar uma grana o jogo é muito aguardado e tá maneiro só não tá em português mas vai entrar uma grana até nossa, inclusive, né e com isso, mano pô, vai dar pra eles dar uma dar uma investida lá não é possível, pô pô, traduçãozinha do bagulho, pô né tem a galera que faz aí no preço mó bacana, véi então, basicamente isso aí, rapaziada fizemos o barulho lá, né e deu certo, né os caras podiam ter visto esse barulho nosso antes podia, mas tá bom também vai voltar lá eles só tão escolhendo moderadores, tá agora onde é que tá aqui a mensagemzinha aqui, ó vão só escolher os moderadores primeiro, né e depois tá no certinho lá o time eles abrem essas salas nessas linguagens o que inclui o português ali é nosso joguinho, mano guia inicial tá aqui já no canal deixa eu ver agora eu já tirei, né vou postar aqui um outro aqui agora tá, deixa eu postar um vídeo aqui, mano melhor 5 estrelas pra escolher no banho inicial bora, mano é isso, é isso bagulho é doido vai dar, hein português tá vindo